Oi pessoal, bem-vindo ao nosso vídeo de sugestão de cardápio para domingo. Hoje eu optei por um cardápio bem simples, saboroso e com bastante nutrientes para poder ao mesmo tempo levar sabor para você e nutrientes, tá bom? Para poder deixar o nosso cardápio mais econômico, eu optei por uma proteína que tem um valor legal no supermercado, que é o frango, mas eu quero levar um pouquinho mais de sabor também, gente, e um pouquinho mais de suculência com aquele bem confateado. Então a gente vai fazer aqui um rolinho de frango e esse daqui é o tamanho que eu cortei o nosso frango, tá bom? Aqui já tem uma pastinha de alho, cebola e vou pegar aqui o meu sal. Ah, gente, com uma mão fica difícil, né? Sal, pimentinha do reino e vou com a minha luva misturar todo o meu tempero aqui no meu peito de frango, tá bom? Esse peito de frango eu sequei ele com o guadanato. Quando você seque sua carne, o tempero gruda melhor e eu gosto muito da luva porque, ó, tá vendo? Não gruda na mão também, gente, o tempero, tá bom? Isso evita desperdício. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha luva aqui, porque eu vou continuar usando ela. Olha aqui, a mão fica limpinha, tá vendo? Vou pegar uma outra aqui pra gente poder formar os nossos rolinhos aqui com fatinhas de bacon. E agora eu vou pegar aqui um peito de frango. Vou pegar aqui também uma fatinha de bacon que não precisa temperar, né? Porque ela já tem já o seu tempero próprio. Vou enrolar aqui. Vou pegar aqui um palitinho e vou prender aqui. E assim fica a nossa pecinha de peito de frango. Medalhões de frango pronto. Já coloquei eles aqui em duas travessas. E agora eu coloquei aqui papel alumínio, porque primeiro eu quero que eles cozinhem, pra depois eu dourar. Então eu vou trazer aqui pro meu forno. Vou usar hoje o forno, porque eu vou fazer também legumes aqui no forno. Então, como o meu forno é grande e cabe tudo, eu acho muito mais prático ir abrindo o forno e avaliando, tá bom? Vou deixar eles aqui com papel alumínio em torno de uns 25 minutos apenas, tá bom? Peguei legumes na minha geladeira, que eu vou fazer um gratinado de nutrientes. Hoje eu vou trabalhar aqui com batata. Essa batata aqui é a batata inglesa. Ela é riquíssima em potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Tenho também aqui, ó, berinjela, que é um antioxidante poderosíssimo, gente. Inclusive, fazer ele com a casca é bom, né, pra sistema cardiovascular. Ele também tem vitaminas do complexo B, cálcio, potássio. Tenho aqui também a abobrinha jacarezinho, né, porque ela tem essas manchinhas aqui. A abobrinha também contém selênio, que ajuda a fortalecer aí o sistema imunológico. Tenho aqui o tomatinho, que você já deve ter ouvido falar, já que ele previne câncer de próstata. Mas quando você leva ele ao fogo, o nutriente presente nele fica melhor, biodisponível. O que melhora, né, a prevenção de câncer de próstata. Tenho aqui também cenoura, que tem bastante, vitamina C, beta-caroteno, já falei pra vocês, né. E os alimentos crucíferos, hoje eu tenho aqui o brócolis. Vou adicionar também o pimentão amarelo, que entre os três, né, vermelho, verde ou amarelo. Esse daqui tem um sabor mais suave, porque ele tá maduro, né. Esse daqui e o vermelho, eles foram colhidos já maduro, o verde não. Por isso até que tem gente que fala que ele é meio indigesto, né. Esse daqui e o vermelho tem mais vitamina C e o verde, complexo B. Já cortei os nossos legumes aqui, ó, todos eles dessa forma, assim, meio que diferenciada. E agora eu vou acrescentar aqui azeite e vou temperar, né, os nossos legumes antes de levar ele pro forno. Ó, vou adicionar aqui azeite. Quando você adiciona o azeite ou o óleo antes, né, isso faz com que o tempero grude melhor, tá bom? No seu legume, né, até mesmo em qualquer tipo de alimento, né, gente. Ele funciona como se fosse uma colinha. E vou adicionar esse temperinho aqui, ó, que é um temperinho que eu comprei com a casa da Diane. Que é um temperinho que dá tanto pra carne, né, quanto pra... Quanto pra legumes. Só que ele é um temperinho que ele gruda no nível que eu tenho que usar aqui uma colher. Ó, vou adicionar aqui uma colher dele, na verdade, mais um pouquinho. E vou me certificar de que ele vai encostar em tudo aqui. Ele não é um tempero apimentado, ele tem bastante sabor. Aqui tem sal, tem um pouquinho de pimenta, mas igual eu falei pra vocês, não é aquela coisa que... Ah, meu Deus, é muito apimentado. Tem cebola em pó, alho, né, e alguns outros ingredientes aqui que eu não sei ler, gente, porque tá em inglês. Todos os nossos legumes estão bem temperados, tá vendo? Agora eu vou trazer ele aqui pra uma forma. E aí você vai organizando aí da sua forma. Eu geralmente gosto de colocar as batatas por baixo, tá? Porque elas demoram um pouco mais pra poder cozinhar. Cenoura também, ó. Aí depois o restante dos ingredientes, que contém mais água, né? Então eles cozinham mais rápido. Ó, vai organizando assim, pra você apresentar algo bonito pra sua família. Vou adicionar aqui os meus tomatinhos pra poder colorir ainda mais o nosso prato, trazer sabor também. Vou colocar só um pouquinho, porque eu vou fazer salada também e vou servir tomate lá. Vou começar a fazer aqui uma salada. Vou acrescentar aqui algumas folhas. Essa aqui é alface lisa. Vou acrescentar aqui alface daquela americana, pra poder trazer crocância. Esse aí a gente mistura aqui, ó. Agora pra poder colorir aqui esse alface, eu vou acrescentar aqui tomate. Pode ser qualquer tipo de tomate, tá gente? Eu tô usando esse aqui porque é o que eu tenho. Vou acrescentar aqui também fatias de palmito. O palmito, ele tem baixa caloria. Então serve super pra quem tá de dieta mais restritiva de caloria, né? Porque ele é rico em fibras e tem pouca caloria. E vou acrescentar aqui também, ó, azeitonas. E tá pronta aqui a nossa salada que vai acompanhar aí o nosso almoço. Então comecei fazendo meu arroz e meu feijão, que eu quero ver primeiro, gente, como que tá aqui a nossa carne, né? Primeiro vamos verificar ela aqui, ó. Ó, cozido já tá. Já vou até tirar esse papel alumínio. Ó, vou voltar com esse pra cá. E vou tirar daqui agora, ó. Porque tá todos dois cozidos. Agora a gente só quer dar cor, né? Porque a cor também agrega bastante sabor. Ó. E deixa eu também aproveitar e dar uma verificada nesses legumes. Como é que tá tudo por aqui. Meu papel acabou. Aquele papel manteiga. Tive que colocar um alumínio. Ó, tá tudo cozinhando. Mas o que eu quero verificar aí mesmo, primeiro. O que que eu quero verificar aqui, gente, é a batata. Ó, a batata ainda tá crua. Ela não tá nem al dente. Então a gente ainda vai deixar ela mais um pouquinho lá. E aí Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia